Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. E hoje nós vamos fazer a fantasia da sereia para dar continuidade ao mês da fantasia, ok? Se você não achar o tecido específico da cauda, você pode estar fazendo com outro tecido. Aqui eu fiz de cetim, olha. Fiz um com o tecido que eu achei específico e fiz esse aqui de cetim. Então, se você não achar o tecido específico, você pode estar usando outro tecido, ok? E também, gente, eu gostaria de pedir para vocês divulgar o nosso trabalho. Como que você faz isso? Compartilhando os nossos vídeos. Tem muitos vídeos aqui no canal, tem muitas fantasias também. Se você não viu, aqui embaixo tem todos os links, todos os nossos vídeos, ok? Então, compartilha o nosso vídeo, deixa o joinha e se você não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? Se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe. Também tem o link aqui embaixo. Eu ficarei muito feliz de ter você no meu Face particular, ok? É Sheila Ferreira Animania. Vamos lá fazer a nossa sereia, então. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui a sereia. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de dois velcos, né? Dos moldes. Isso é a saia da sereia. Isso aqui é um tule, tá? Tule roxinho. Você vai trabalhar uma vez dobrada, tá? Isso aqui é o cos. Peguei um seda roxo. Duas vezes dobrado. O corpo, a frente, duas vezes dobrado. Roxinho, seda roxinho. Lilás. Seda lilás. A saia também é um tule lilás. O cos, seda roxo. Isso aqui é as conchas. Que é a nossa gola, né? Quatro vezes é o seda. Esse é o seda roxo. Quatro vezes. Quatro vezes, tá? Quatro vezes a gola. E a cauda? Gente, não me pergunte que tecido é esse. Não faço ideia. Não faço ideia. E não perguntei lá onde eu comprei. Por quê? Porque não fui eu que comprei. Foi as minhas meninas. As duas pimentinhas aqui de casa. Quem me acompanha no Facebook e no Instagram sabe quem é. A Samara e a Samanta. Então, elas estavam comigo comprando tecido. E elas me trouxeram um monte de vezes esse tecido na mão. Pra mim escolher. E eu não de bola. Aí, de tanta insistência, a dona da loja muito querida foi lá e pegou dois pedaços, dois pedaços quadrados e deu pra elas. E só leva pra mãe fazer a boneca de sereia pra vocês. Chegando em casa, me chamou atenção. Quando eu tava vendo os tecidos, me chamou atenção e eu usurpei delas. Peguei um pedaço pra mim fazer a sereia pra vocês, pra mostrar pra vocês. Ok? Por isso eu não sei o nome desse tecido, mas é muito show de bola. Esse detalhe aqui é no tecido mesmo, ó. Não é lantejoula, é no tecido mesmo. Muito show de bola. Por isso eu não sei o nome dele, tá? Então, eu cortei nesse troço aqui, uma vez dobrada. E o forro, eu coloquei no seda. No seda, assim. Uma vez dobrada. Fiz o forro, tá? A cauda. Uma vez no forro, uma vez no tecido principal dobrado. Mas aqui você pode fazer com tecido mesmo, depois aplicar, aplicar lantejoulas ou pedrinhas. Também dá, tá, gente? Então, é isso que a gente vai precisar fazer a nossa sereia. Nossa fantasia de sereia. São esses os moldes que nós vamos precisar. Ok? Vamos pra costura, então, fazer a nossa sereia. Então, estamos aqui na costura. Vamos começar pelas golas. Frente com frente. Bora lá pra costura. Bora fazer. Passar uma costura em tudo. Só deixar em cima ali pra virar. Acompanha as curvaturas, tá, gente? Pra dar o detalhe da concha. Assim. Mesma coisa com a outra, tá? Se você quer participar do nosso grupo online, é só entrar em contato comigo. O telefone, e-mail e face estão todos aqui embaixo. O link tá todo aqui embaixo. É só entrar em contato comigo. Que eu passo o link de pagamento pra você. Como funciona? Você paga 35 reais a parcela, a primeira parcela, e depois todo mês 15 reais. E eu disponibilizo um modelo por mês todo em graduado. Gente, é que vocês cortam ali as curvinhas ali, tá? Dá um pique em tudo, mas essas curvinhas aqui vocês cortam pra hora de virar e presspontar ficar fácil, tá? Ficar retinho. Ok? E o nosso grupo, todo mês eu coloco um modelo graduado com todos os tamanhos, mais os moldes bônus. E os moldes ficam lá, pra vocês baixarem. Fica tudo lá. A não ser quando enche o drive do Facebook, daí eu tenho que tirar os moldes mais antigos pra colocar os mais novos. Ok? Mas é, em média de 3 a 5 meses, os moldes ficam lá à disposição pra vocês. E é muito molde. Tem muito molde já disponível. Tem mais de 12 modelos. Aqui você vira as golas. Aqui já tá virado. Agora a gente vai passar um pressponto. Estamos no mês da fantasia. Essa é a nossa sétima ou oitava fantasia. Não lembro direito, mas tem muita fantasia. Já foi feita muita fantasia. Começamos no dia 10 de janeiro. Toda semana é de 2 a 3 vídeos postados. Só de fantasia. Próximo vídeo, assininho. Então, ficou assim. Depois a gente vai passar uma costura ali. Agora a gente vai passar uma costura daqui e aqui. Pra dar aquele formato de concha. Só nas vinca ali. Procura fazer tudo do mesmo tamanho. E assim. Mesma coisa com a outra. E ficou assim. Agora vamos pegar a nossa frente. Fazer um pique no meio, né? Ó. Que eu já fiz. Quando eu corto, eu já... Quando eu talho a peça, eu já faço os piques que tem que fazer. Faz um pique em cima e um embaixo. E vamos centralizar as nossas golas. E aqui... Antes de colocar na peça, a gente vai dar um pontinho nela. Aqui é só pra ver aonde vai ficar. E aonde você tem que dar o pontinho. Ó. Agora a gente vai dar um pontinho nas golas, juntando as duas. Aqui já foi feito. Agora vamos pregar na peça. Centralizando bem no meio da peça, certinho. E vamos pregar na peça. Aqui tá pregado. Agora vamos pregar o forro. Se você não participa do grupo público Animania Pet Molde do Facebook. Você pode participar lá. Não paga nada, tá? Só que os moldes liberados lá, eles têm tempo para baixar. Logo, eles são tirados. Então, esse molde, com certeza, uma hora ou outra ele vai aparecer por lá. Pra você baixar. Tu tem que estar de olho. A hora que ele aparece, ele fica cerca de uma semana. Depois, na próxima semana, já sai pra colocar outro. Então, preste atenção. Entrem lá, o link tá aqui embaixo. Entrem lá e fiquem de olho no grupo. Ok? Aqui você faz um pique em tudo. Principalmente onde tem curva. Pra depois nós pressupontar. Fica fácil pra gente pressupontar. E a peça ficar retinha. Agora, a gente vira. Aqui tá virado. Agora, a gente vai pressupontar. Toda a peça. Próxima fantasia dá sininho, tá, gente? Próxima fantasia dá sininho, tá, gente? E ficou assim. Agora, vamos pegar a cauda de sereia. Próxima. A vez com a vez, direito com direito, sempre. E pregar uma costura e juntar as peças. O forro e a peça principal. Passar uma costura em tudo. Cuidando das curvaturas também, gente. Pra dar um efeito legal na peça. A Cida já fez a sereia. Ficou linda, Cida. Compartilhe os nossos vídeos, gente. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Assim, a gente tem mais ânimo, mais vontade de criar novas peças. Trazer novas técnicas pra vocês. Aqui, a gente vai picotear tudo, principalmente, aonde tem curva. Esses moldes de fantasia já estão à venda na nossa lojinha online. O link está aqui embaixo também. E as peças estão à venda na nossa loja física. As peças prontas. É só você vir na loja e já sai com o seu pet fantasiado pra esse carnaval. Agora, você vira a peça. Com a ajuda do pincel, de um pincel, pra virar as peças, o pincel é ótimo. O cabo do pincel, porque ele não tem ponta. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer um preço ponto de fora a fora. O pessoal tá pedindo vídeo da mochila, tá pedindo vídeo do vestido verão. E outros vídeos que eu tenho que fazer. Eu sei, gente, eu tô devendo vídeo pra vocês. Acabando o mês da fantasia, eu vou colocar em dia todos os vídeos, ok? Tá bom, Cláudia? Então, aqui ficou assim. Olha como ficou. Agora, você acha o meio da cauda ali e faz um pique, pra depois a gente aplicar no cosse. Nosso cosse já tem um pique no meio. Agora, você vai pegar a saia. Vai fazer uma limpeza aqui na bainha, na overlock. E vai franzir na overlock. Eu já tenho vídeo mostrando como franzir. Aqui eu já franzi, tá, gente? Já tem vídeo aqui no canal mostrando como franzir na overlock. Agora, você vai pegar o cosse. E vai pregar na peça. Tem o pique ali da peça e o pique do cosse. Pique com pique. E vai pregar na peça. Aí, pega o outro cosse e junta. No molde tem a marcação pra você fazer um pique, que é da onde vai a cauda. Então, você deixa um dedo sempre antes de começar a costurar. Um dedo ali antes do pique. Ali tá o pique, tá vendo? Aqui, ó, você deixa um dedo antes. E aí, é só pregar. Ali, o pique, deixa um dedo antes do pique. Ok? Agora, você vira. Estamos no mês da fantasia. Estamos fazendo a fantasia da sereia. Próximo vídeo da Sininho, da Fada Sininho. Agora, tu pega a cauda e prega a saia na cauda. Vai arrumando a sainha ali. Se você não quiser limpar na overlock, ou não tem overlock, queima com a bainha, com a vela, ou com o isqueiro, ela dá um acabamento também. Ou passa um filete, passa uma barrinha e ficou assim. Agora, vamos pregar a cauda na peça. Vou pregar aqui. Tem o pique ali. É só começar do pique. Já começa pré-espontando desde o começo, desde cima. Antes do pique, para e coloca a cauda. E continua pegando. Eu esqueci de falar, mas vocês viram ali e dobram o cosse para dentro, né, gente? As duas partes do cosse para dentro. E encaixa a cauda. E agora, acaba de pre-espontar. Não é uma peça difícil de fazer, é uma peça rápida. Estou sabendo, pela Adriana, que vai ter carnaval para os au-au, lá na cidade dela. Então, se você precisar de fantasia, é só falar com a Adriana que ela está fazendo as fantasias aqui da Animania Pet Molde. Agora, vamos pregar o velcro. É só falar com a Adriana. É o brocão, né, Adriana? É brocão. Olha lá com a Adriana aí, que ela produz as fantasias. Eu não lembro qual cidade é. Mas, deixa aí, Adriana, nos comentários, qual cidade que é que vai ter o carnaval para os au-au, aí. Para os nossos bebês de quatro patas. Então, é só falar com ela que ela faz as fantasias para o teu bebê de quatro patas aproveitar o carnaval com você. No brocão. Então, aqui foi pregado o velcro desse lado, vamos pregar do outro lado. Aqui vai ter o cão narval. Cão narval. Também está saindo bastante fantasia para o pessoal daqui. Se você quiser fantasia, vem. Se você quiser adquirir as fantasias prontas, é só vir falar comigo. É só vir na nossa lojinha física aqui em Balneário Pissarras. Já temos algumas fantasias à pronta entrega. Aqui, está pronta a peça. Agora, a gente vai aplicar umas pérolas. Aqui, ó. Cada risquinho desse, uma pérola. Lógico, essa é a minha peça. Se você quiser fazer, colocar outras pedrarias, outros enfeites, fique à vontade. Ok? E foi que eu... Teve outra que coloquei mais pérolas, essa eu coloquei menos. Então, na cauda também. E ficou assim a nossa peça. Como eu falei no começo do vídeo, se você não tiver esse tecido para fazer a cauda, você pode fazer com cetim. Ou com outro tecido, até com tricoline. Dá para você fazer tranquilamente. Não precisa se estressar. Seu bebê pode ir de sereia, pular o carnaval de sereia, sim. Tua bebezinha pode ir tranquilamente. Se você não tiver esse tecido, pode fazer. Ó, tem esse aqui. Eu fiz com cetim. Aí, eu fiz as ondas na reta. Ó, fiz essas ondas na reta. Marquei com aquela caneta que sai com ferro de passar, sabe? Aí, eu marquei as ondinhas e fiz na reta. E depois só... Apliquei umas meia pérola e ficou assim. Você pode enfeitar um... Deixar mais enfeitado ainda. Também tem tecido já com lantejoulas. Tem lugar que faz submação que faz a submação com o que você quiser. Então, você pode fazer com submação de sereia da cauda. Também dá. E ficou assim a nossa peça, gente. Tá? Ficou assim a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado também. Peço pra vocês, se vocês não foram inscritos, se inscrevam aí. E deixem o joinha. Aqui, o joinha básico pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Compartilhem muito esse vídeo. E não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou amar encontrar vocês lá no meu Facebook particular. É Sheila Ferreira Animania. Ok? E, gente, se vocês não viram as outras fantasias, os links estão aqui embaixo. Tá bom? Acesse aqui embaixo. Tem o link de outras e outros modelos, outras fantasias. Tem moletom também. Tem várias roupas aqui embaixo pro teu bebê de quatro patas. Ok? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima. O próximo vídeo será da sininho. Ok? Beijinhos. Pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.